Tive uma ideia aí, eu andei assistindo os vídeos do YouTube, a moçada postando vídeos da galera aí colocando escaleta nas motocicletas, a galera colocando acendidão de cigarro para pegar GPS, e aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando o funcionamento de um compressor, e eu acho que vai ajudar a galera aí, que é um negócio cold para a dedela, então eu vou dar uma mostrada para vocês. Galera, é o seguinte, isso aqui é um compressor de ar, que vai até 250 PSI, 12 volts e 15, opa, perdão, 10 amperes. O lance é o seguinte, eu vi uns caras na internet botando uns vídeos, eu pensei, se dá para me ligar com um acendedor de cigarro na moto, para carregar o celular e para carregar um GPS, por que não fazer alguma coisa com esse carinha aqui? Aqui no final do mundo, aqui no Acre, esse carinha me custou 35, 39 reais, quase preço da internet. E ele vem com esse plug para você ligar no acendedor de cigarro do carro. E soldei esses camaradas, nesse jacarezinho. E aí eu já fiz o teste antes de eu começar a fazer o vídeo, para mostrar para vocês que o negócio funfa. Eu tenho kit de remenda já na minha moto, mas aí eu tinha que encher o pneu com uma bomba manual, e é muito ruim. Então eu vou preparar a motocicleta, vou pausar o vídeo, vou... E é o seguinte, esses compressorzinhos de 12 volts, que a pessoa liga em acendedor o veículo, aqui no estado do Acre, ele me custou 39 reais, então acredito que para a galera e no resto do Brasil vai ser bem mais barato. Eu tirei ele dentro desse dispenser que tem embaixo da CB300, embaixo do banco, porque aqui eu até pensei em fazer uma adaptação para ele entre a bateria e esse invólucro, mas ali ele ia ficar sujando e eu me preocupei de entrar resíduo nessa engrenagem e parar de funcionar. Então eu só tirei ele da casca. Tirei, peguei o adaptador dele, a tomada, cortei ela e liguei na bateria, não sei se dá para vocês verem. Depois se a galera quiser até, mas não tem segredo. O fio que tem a listinha branca é o positivo, liguei no polo positivo da bateria, é um fiozinho pendente e a outra peça do fio que não tem, que está todo preto, é o, liguei no polo negativo da bateria. Então ele está aqui, o cabo dele é grande, que ele é para cá, ele é mais indicado para automóveis. E aí o cabo. Eu enrolei nesse pedaço de borracha, só para quando eu for puxar, não forçar os fios aqui atrás, para não ter que romper os fios. Então não tem nenhuma função especial, essa borrachinha aqui é só, para quando eu, eventual, engancho por aí, alguma coisa, ele não romper o fio, não soltar a solda do fio. Quando você liga, É claro que quando você for, quando eu vou usá-lo, eu tenho que que ligar a moto para que haja a realimentação da minha bateria. já usei ele três vezes antes de fazer o vídeo e não tive problema. No meu caso, eu furei propositalmente o meu pneu uma vez, a outra vez ele estava mocho mesmo, algum moleque mochou ele na beira da rua. O pneu traseiro, ele levou em torno de seis minutos e o dianteiro em torno de cinco minutos, cinco minutos e meio com trinta e um a trinta libras, aproximadamente, porque também não é muito preciso o nosso o marcador. Então é isso aí, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, galera.